Ô novinha do cantinho, da 14 da Colômbia Bota a mão que a gente gosta, vai, 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 vai Bota a mão que a gente gosta, vai, 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 vai Ô novinha da alegria, tá pra Pedro que é Xavier Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria ML tá tocando, é o terror dessas novinhas Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria ML tá tocando, é o terror dessas novinhas Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria Para no chão, para no chão, para no chão, para no chão Prende, 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 Ô novinha do cantinho, da 14 da Colômbia Bota a mão que a gente gosta, vai, vai, vai Bota a mão que a gente gosta, vai, vai, vai Ô novinha da alegria, tá pedró que é xaviê Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria ML tá tocando, é o terror dessas novinhas Vira bundira, bundinha pros cria ML tá tocando, é o terror dessas novinhas Vira bundira, bundinha pros cria Vira bundira, bundinha pros cria Para no chão, para no chão, para no chão, para no chão Prende, 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 Equipe Estúdio do Pai Humilde, mas faz a diferença